Eu não sei nem como começar a introdução desse vídeo. Se vocês conseguirem ver aqui atrás de mim, minha casa pegou fogo. Isso daqui é o que sobrou da parte de cima do sótão da minha casa. Assim começou meu 2018. Olha aqui, vamos estar lá de perto. Isso tudo começou quando caiu a energia de casa. Caiu a energia de casa e aí a gente ligou para a Eletro para eles resolverem o problema. Eles falaram que iam demorar até as 18 horas eles iam resolver o problema porque só tinha acontecido na nossa casa. A gente explicou que tinha mais gente morando aqui, acabaram vindo antes. E logo que voltou a energia, eu, o Lucas e a minha mãe, a gente foi gravar um vídeo. Um vídeo do Paraguai, inclusive. Enquanto a gente estava gravando o vídeo, a Maria estava correndo de um lado para o outro da casa. Ela falou que escutou um barulho. Eu fui para o meu quarto e eu senti um cheiro estranho. Eu achei que era um produto de limpeza, qualquer coisa do tipo. É quando a Maria entra correndo. A Maria trabalha em casa, para quem não está entendendo nada, desculpa. A Maria entrou correndo e falou, corre, 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 corre. Está pegando fogo, está pegando fogo. A gente saiu para a parte de fora da nossa casa. Conseguimos ver o telhado lotado, lotado de fumaça, 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 fumaça. A primeira coisa que a gente pensou, tirar os bichos. Quando a gente tirou... Quando a gente tirou as araras, a gente tirou o Fred também, para eles não ficarem cheirando essa fumaça tóxica. A fumaça foi piorando, foi piorando, foi ficando cada vez pior. Barulho de explosão, os vidros quebrando. Isso foi o que sobrou do nosso sótão. Foi um pico de energia. Quando voltou a luz, aconteceu isso. É assim que começa o meu 2018. Eu vou mostrar para vocês as cenas. O que aconteceu? O que foi? O que foi? Como para? Como para? Não sei se ligar isso. A gente está gravando. Desculpa que eu estou tremendo, tá? A minha casa está pegando fogo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas está saindo uma fumaça lá do sótão. E a gente está correndo, porque pode explodir. Eu não sei o que fazer. Olha isso, gente. Está saindo muita, 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 muita fumaça. A gente já pegou tudo de casa. Tiramos os bichos, trancamos todos eles. O Fred está comigo. E agora a gente está esperando a defesa civil, porque é na parte de cima de casa. E a gente não tem o que fazer. Pode explodir tudo. Ficou um barulho de fogo. A gente colocou as aves aqui para fora. Olha. Todas elas. A gente não sabe o que fazer. Ficou muito fogo. Está muito pior, gente. Olha o tanto de fumaça. Olha o tanto. Olha isso. Não dá nem para entrar aqui. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Ai, meu pai do céu. E meu quarto está pingando. Está pingando. Aqui está pingando uma água estranha preta. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. A gente não sabe o que fazer. Os bombeiros demoram para chegar aqui a longe. É muito meio do mato. É muito. Desculpa. Eu estou atrevendo. Está explodindo, gente. Está explodindo. Está explodindo tudo. Ai, meu pai do céu. Está explodindo tudo. Ai, meu pai do céu. Olha isso. Olha essa fumaça. Ai, socorro. Gente, está caindo água do teto. Está caindo em cima da cama. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que fazer. Meu Deus. Está explodindo de verdade. Não é brincadeira, não. Meu Deus do céu. Está todo mundo aqui. A gente não sabe o que fazer. Meu Deus do céu. Falaram que destruiu a parte de cima da casa inteira. Os bombeiros estão aqui. A defesa civil e os bombeiros estão vindo também. Ainda tem fumaça. A caixa d'água explodiu. Eu sei que o que importa é saúde. Mas, gente, é a minha casa. É a minha casa. Parece que explodiu tudo a parte de cima. Todos rodam. Foi embora. Não existe mais. Não existe. Não para de sair água do meu quarto. Dos meus pais. Está caindo em cima da cama, inclusive. A casa inteira está encharcada. A caixa d'água explodiu. Aqui é o caminhão pipa. Não é o bombeiro ainda. A gente está esperando o bombeiro. Cadê o bombeiro? Eles falaram que a casa pode cair. Pode cair tudo. Pode cair tudo. Eles falaram. Eles falaram. Cadê o bombeiro? Caramba. Cadê o bombeiro? Cadê o bombeiro? Quebrando o vidro. Para colocar a mangueira de água lá dentro. Eu não consigo nem filmar para vocês. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Se cair tudo. Eles estão quebrando lá em cima tudo. Não está normal. Não está normal. Tem fogo na parte de baixo ainda. Eles estão tentando apagar. Mas pode cair tudo. Eu não respiro mais. Eu não respiro mais. Deixa eu parar. Eu não consigo. Não para de sair fumaça. Eles tiveram que quebrar ali em cima um pedaço para colocar a mangueira. Ali o vidro já quebraram também. Estão tentando controlar a situação. Está difícil. A parte do sótão de cima já era. Não existe mais. O caminho ao pipa. Aqui tem um carro dentro de casa. Tem muita gente ali dentro. Tentando apagar. Ali em cima. Está vendo que está preto? Fogo. É um fogo. Falaram que tem outro fogo. Logo quando estava acabando. Você. Ai meu Deus do céu. Não para nunca. Não para. Não para. Minha casa. Minha casa. Foi no sótão lá. A defesa civil entrou o caminhão pipa. Está lá por trás. Como é que chega aqui? Está lá. Não para nunca. Não para nunca. Não para nunca. Não para nunca. Está lá por cima. Está lá por trás. E para que você vai laçar a água que deu a cor, hein? Foi. Quando a gente abria a porta, dava pra ver a fumaça saindo daqui. Vou mostrar como tá a casa. Aqui tá tudo inundado. Essa é a sala. Aqui é o chão da sala. As araras ficavam ali, a gente teve que tirar elas. A casa inteira, inteira. Tá cheia de água. Até a cozinha. Olha isso. Não para de cair água na cozinha. Tá tudo inundado, gente. Essa é a parte do corredor, que não para de sair água também. Eu vou tentar passar aqui. O quarto que eu dormi, com luz. Aqui a cama tá inteira molhada. Tudo preto, tudo cheio de água. O quarto dos meus pais, também cheio de água. Olha o chão. Olha o chão. Com muita água. Aqui era onde eu tava gravando pra vocês, quando tudo aconteceu. Olha, a gente tirou os equipamentos e colocou pra fora agora. Olha, tá tudo lá fora. O chão tá tudo molhado. Minha casa tá inundada. Vai ter que trocar a fiação. A gente não pode ficar aqui, porque não é segura ainda. Esse é o meu quarto. O meu quarto foi o que parece que ficou menos pior, assim, da casa. Mas o sótão ficou cruel. Isso daqui é vidro que eles tiveram que quebrar pra conseguir colocar a mangueira dentro. Pedacinhos da minha casa, que saíram lá do sótão. Olha. Olha como tá. cheio de pedacinhos. Ali em cima é onde aconteceu tudo, ó. Tá tudo preto. Tudo preto. Eles tiveram que entrar pelo telhado, olha. Tudo, tudo preto. Eu sei que vocês estão vendo a situação da minha casa. A gente não pode ficar aqui. Ela tá interditada no momento. A gente não pode dormir aqui. Vai ter que trocar a parte elétrica. Não tem internet, não tem nada. mas tudo que eu prometi pra vocês, eu vou fazer, tá bom? Eu vou postar os vídeos que eu prometi. Vai ter vídeo do Paraguai, sim. A minha casa não tem possibilidade de fazer isso. Mas nem que eu tenha que ficar na de alguém, na do Lu, enfim. Emprestar a internet. Eu vou ir liberando os vídeos pra vocês, tá bom? Então, 2018 começou assim, mas ele não para por aqui.